Transtorno no Trensurbi. Cerca de 30 mil usuários da empresa que liga Porto Alegre à região metropolitana foram afetados no início da manhã desta sexta-feira devido ao rompimento de um cabo de contato na rede aérea. Os usuários que não optaram por linhas de ônibus tiveram de esperar o serviço ser restabelecido. As estações foram reabertas por volta das 8h30 da manhã, mais de 3 horas após a paralisação. De acordo com a empresa, os problemas técnicos ocorreram nas proximidades da estação Anchieta e da ponte do rio Gravataí. Hoje o Vale Mais segue com a série de entrevistas com os prefeitos aqui da região. Recebemos agora no estúdio Vilmar Balim, prefeito de Sapucaia do Sul, que vai fazer uma análise da atual situação do município e falar sobre os projetos para 2012. Olá prefeito, seja bem-vindo. Bom dia Carol, bom dia aos telespectadores da TV Unicinos aqui. Mais uma vez é um prazer estar falando com vocês e ao mesmo tempo agradecer o espaço que a gente tem para poder também conversar com a nossa população de Sapucaia. É um prazer lhe receber. Bom prefeito, eu gostaria que o senhor começasse então fazendo uma avaliação então desses 3 anos de gestão. Como é que está o município neste momento? Como é que o senhor avalia esse tempo de trabalho? Então Carol, nós quando iniciamos, nós iniciamos bastante focados na educação e na saúde. Nós tínhamos um compromisso de recuperar o nosso hospital de Túlio Vargas e organizar toda a rede de saúde da cidade. Quando nós assumimos, todos os profissionais das especialidades tinham sido exonerados. Isso já começou com um grande problema, com consultas e exames e cirurgias represadas que demoravam em torno de 3 anos a 4 anos. Nós investimos muito pesado no nosso hospital de Túlio Vargas, transformamos ele em fundação. Com isso nós contratamos mais de 400 servidores. Nós saímos de 3 leitos de UTI para 10 leitos de UTI. Hoje nós ampliamos em muitos serviços e por isso que as cirurgias eletivas praticamente nós equacionamos esse problema e em 30 dias se resolve isso. Diminuíram as esperas também? Diminuíram bastante as esperas. Nós tínhamos pessoas aguardando cirurgia vascular, de vesícula, enfim, esse tipo de cirurgia demorava em 3 anos, 3 anos e meio. Hoje nós estamos fazendo isso em menos de 30 dias. Então, nesse quesito, a população já reconhece isso. O Estado fez uma pesquisa com o usuário e já identificou como o nosso hospital entre os melhores 10 hospitais da cidade. O que para nós é motivo de orgulho. Eu acho que nisso a nossa população também tem reconhecido. As questões da rede, né? Pôs saúde. Nós nunca fizemos concurso público. Pela primeira vez a cidade de Sapucaia. Nós fizemos um concurso e estamos já, chamamos mais de 50 profissionais e agora na segunda leva vamos colocar, então, todos os, desde o médico, enfermeira, técnico, o agente comunitário, né? Estamos, aos poucos, resolvendo essa questão também, que daí é indefinitivo, porque os contratos que eram feitos até aqui eram todos contratos diferenciados e com isso, os próprios contratos vêm apontando isso historicamente. Então, resolvemos por aí também essa situação. Essa semana, inclusive, você inaugurou mais um CRAS, né? Um centro de assistência, de referência e assistência social na cidade. É mais um passo, mais um investimento para esse ano. Tem mais inaugurações, mais investimentos ainda para 2012, prefeito? Nós, antes de eu te falar do CRAS, eu só queria te dizer que ainda nós conquistamos 10 unidades de saúde junto ao Ministério da Saúde. Isso significa que nós já temos o dinheiro na conta. Vamos licitar nos próximos 30 dias mais 8 unidades de saúde e agora, semana passada, nós fomos contemplados com a UPA, que é a unidade para o atendimento, 24 horas, que vamos construir as margens da R.S. em 18, né? Onde nós também vamos dar uma contribuição muito grande para resolver o problema da porta de entrada do Hospital Getúlio Vargas. Já tem uma data para essa? Agora nós vamos resolver o problema da ajustes, né? Nas questões do projeto executivo, né? Acho que no segundo semestre nós pretendemos começar essa obra. Então, o CRAS é mais uma conquista, né? A descentralização dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social, que também nós mudamos radicalmente as ações da Secretaria de Desenvolvimento Social. E isso permitiu que nós descentralizassem serviços. Aliás, essa é uma condição de, assim, para nós colocar recursos na cidade do Ministério de Desenvolvimento Social, é exatamente a construção dos CRAS. Quando eu assumi, nós fomos a Brasília, o Ministério ficou perplexo de ver o município com as características do nosso município, da região metropolitana, com quase 130 mil habitantes e não tinha nenhum CRAS quando nós assumimos. Então, eu acho que isso também é uma grande conquista nossa nessa área. Com certeza. Bom, prefeito, mudando um pouco de assunto, vamos falar de infraestrutura. É exatamente, praticamente um ano atrás, dia 6 de fevereiro, nós fizemos uma reportagem, o senhor até esteve com a gente aqui no estúdio, né? O senhor com certeza deve lembrar, que a gente está agora em período de seca, mas um ano atrás era bem o contrário. A gente estava com períodos de muita chuva, alguns bairros foram atingidos muito forte, principalmente em Sapucaia, mais de 800 casas foram atingidas por uma grande enxurrada. O senhor esteve aqui e conversou com a gente. Eu gostaria de ver com o senhor, então, esse ano, um ano depois, né? Algumas casas tiveram problemas bem sérios e, num primeiro momento, os atendimentos foram feitos pela própria comunidade, né? Nós voltamos um dia depois, as comunidades ainda estavam judiadas, ali estavam com muitos problemas. Eu queria ver com o senhor, então, como é que está esse ano? O senhor veio com um planejamento, mostrou para a gente um plano de uma obra bem grande de saneamento básico. Como é que está isso esse ano, então, prefeito? Então, Carol, nós tivemos duas grandes enchentes, né? As margens do Arrojo Zé Joaquim, as famílias, né? Já acumularam, vamos dizer assim, essas duas enchentes. Em 2000, quando isso aconteceu, até 2009 não tinha sido feita nenhuma obra estruturante que pudesse vislumbrar uma luz para os moradores que moram nas margens do Arrojo Zé Joaquim. Então, naquela época, nós falamos que nós já estávamos com uma obra, né? Numa fase do Arrojo, essa obra está avançando, são em torno de dois quilômetros de obra, né? Temos alguns obstáculos, nós já resolvemos que foi reassentamento das famílias, está resolvido na fase dois. Certo. Aliás, na fase um. Na fase dois, que eu te trouxe aqui aquela vez, né? O que nós fizemos? Nós ajustamos os problemas do contrato, aprovamos ele na caixa, é obra do PAC, né? Agora, eu fico feliz de poder estar anunciando aqui para a população de Sapucai que no dia 23 de fevereiro, agora, nós vamos estar abrindo o processo solicitatório, né? Da fase dois, que são mais nove milhões, totalizando em torno de 22 milhões de reais para a fase dois, que daí nós vamos resolver definitivamente os problemas de alagamento, né? As margens desse arroio, né? Que infelizmente foi permitido que as pessoas construíssem muito próximo, né? E com essa obra finalizada, nós com certeza vamos resolver o problema de alagamento definitivamente para essas famílias que moram as margens. Obviamente que isso tem um transtorno, porque tem um conflito muito grande, uma obra assim, ela é complexa, né? Agora, no verão, a gente consegue avançar ela um pouco mais, mas tem que trabalhar no leito do arroio e, portanto, para fazer isso tem que contar com a sorte do tempo. E tem uma previsão, então, para o término definitivo, como o senhor falou, que vai acabar com esses problemas? Ela é uma obra para dois anos, né? E nós esperamos cumprir, então, com esse calendário que efetivamente vai acabar com os alagamentos, essas margens do arroio. Perfeito. Bom, estamos em época de começo de ano letivo, né, prefeito? Então, gostaria que o senhor falasse para a gente como é que está, então, esse começo de aulas em Sapucaio, os professores estão todos contratados, temos todos o nosso quadro de professores completo. Como é que está esse começo de ano? Primeiro, a comunidade escolar está feliz, está gozando de programas e projetos que nunca teve na rede antes, né? Nós entregamos ano passado para a comunidade, inauguramos uma creche, né? Estamos com mais uma em construção e mais três vamos licitar agora nos próximos dias. Vamos entregar novamente o kit de uniforme escolar, provavelmente até o mês de abril, né? E também é uma conquista, eu acho importante, né? Fizemos o concurso também na educação para todas as áreas e estamos já chamando, chamamos em torno de 80 já servidores, né? Desde professores para diversas áreas, mas também as pessoas que atendem no administrativo, né? Estamos preparados para enfrentar o início do ano letivo, já receber bem nossos baixinhos aí, já com professores novos e gradativamente nós até a metade do ano pretendemos concluir então a chamada dos mais de 200 professores que a gente vai precisar chamar para concluir a grade de escala para que nenhuma criança fique sem o professor na sala de aula. Perfeito, bom, quem quiser saber mais detalhes dos projetos para 2012 de Sapucaia do Sul é só acessar o site sapucaiadosul.rs.gov.br. Prefeito, muito obrigada pela sua presença, um bom começo de ano para o senhor. Muito obrigado e que Sapucaia do Sul possa comemorar de fato o nosso último ano de gestão com grandes perspectivas que nós podemos conversar em uma outra oportunidade. Com certeza, obrigado, é um prazer. Se você ainda não programou o seu final de semana, não perca o próximo bloco. A gente traz as dicas da agenda cultural com shows, espetáculos e a programação de cinema. E ainda no estúdio, confira um bate-papo com os músicos da banda Marco Zé. O Vale Mais volta no Instante.